Vou pegar o campeão do gato Vai pegar ela É depois, né? Agora? Já, já Ele vai lamer esse poleta Ela tá escutando a língua Eu tô chegando devagar, devagarinho Faz um pouquinho Vamos tomar Tu não pega gato agora, tia Eu vou beijar A grandona, a pequena, a lourinha A morena, a marrosa e a preta Vou na cara beijar a rizaria Pode avisar a lourinha que eu só não vai se poleta Eu vou beijar A grandona, a pequena, a lourinha A morena, a marrosa e a preta Vou na cara beijar a rizaria Pode avisar a lourinha que eu só não vai se poleta Sim! Eu tô chegando devagar e bonitinho Vim parando no caminho pra chegar na madrugada Sou conhecido como o beijador da China Me fazeram afoxina no bicho da mulher Alguma tchuga que não tem peixe na boca A senhora fica louca só na base do retoço Eu sou uma ioga no cabo na beijaria Que não arrepia com um beijinho no pescoço Eu vou beijar a grandona e a pequena A baixinha e a morena A marrosinha e a preta Vou me atracar A beijar a rizaria Pode avisar os gurinhos Eu vou beijar a grandona, a pequena, a lourinha A morena, a marrosa e a preta Vou me atracar a beijar a rizaria É pra dar vida na gorilha que eu não vejo com a letra Se eu continuar a deixar dessa maneira No final da brincadeira, posso ter uma riradinha A minha golinha Eu vou beijar a grandona e a pequena A baixinha e a morena A marrosinha e a preta Vou me atracar a beijar a rizaria Pode avisar os gurinhos que eu não vejo com a letra Eu vou beijar a grandona e a pequena A lourinha e a morena A marrosinha e a preta O teu ventana, a ventana e a varia Pode avisar a lourinha Tô na venda e a espoleta Vou beijar a grandona e a meia pequena A baixinha e a morena A marrosinha e a preta Vou me atracar a beijar a rizaria Pode avisar os gurinhos que eu não vejo com a letra Eu vou beijar a grandona e a pequena A baixinha e a morena A marrosinha e a preta Vou me atracar a beijar a rizaria Pode avisar a lourinha que eu não vejo com a letra A lourinha que eu não vejo com a letra A lourinha que eu não vejo com a letra A lourinha que eu não vejo com a letra É que eu não vejo com a letra Conheci uma lourinha que eu não vejo com a letra Fui bem de perto, quem que é banha na ticinha Uma pretinha me brilha com o roleirão Não vai lá, tá aí, tá aí E eu não sou santo mais errada na montanha Quando eu dei canta, tá lá, 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 lá Cair na farra, vai me dar um calorão Que calorão, que calorão Cair na farra, vai me dar um calorão Que calorão, que calorão Cair na farra, vai me dar um calorão Fui bem de perto, quem que é banha na ticinha Fui bem de perto, quem que é banha na ticinha Fui bem de perto, quem que é banha na ticinha E eu não sou santo mais errada na montanha Fui bem de perto, quem é banha na ticinha Vá me dar um calorão, que é banha na ticinha Parla, 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 parla. O que é este gato que eu sou! Gaúcho da Fronteira Amigos, foi uma satisfação muito grande De haver participado neste evento maravilhoso Com a presença de todos vocês Poder trazer um pouco da cultura gaúcha Pra misturar nos nordestinos Estão pedindo um ronarão ou não estão? Estão pedindo um ronarão E vencim com o que acontece E o conselho de estar no bem Confundi comigo a guarda E me iria da retação E o conselho de estar no bem E o conselho de estar no bem Estão pedindo um ronarão 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 O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação E os dez dedos na gaita do vidinho, teu dedo Tanto pedindo um barão, tanto pedindo um barão O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação E os dez dedos na gaita do vidinho, teu dedão É braças, é braças, é braças O braço da galera da Paraíba Chupando, miral, espalhante E na faculdade, um pastel, cachorro, dente O gaiteiro, de repente, a chupinha E coste-se a desse jeito, tão pedindo um barão Não pedindo um barão O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação E os dez dedos na gaita do vidinho, teu dedão Não pedindo um barão O gaiteiro se entusiasma, capricha na animação E os dez dedos na gaita do vidinho, teu dedão Hoje o empreendedor é completo Vindo e fora do salão Carro mal estacionado Gente chamando um garçom Não se interessa Se não inventei um velho Dá um pedido varal O gaiteiro sente o faites A capricha de animação Enfia os texas no Hagão Não pena o Argentina Não pena o pedido varal O gaiteiro sente o seaso E capricha de animação Enfia os texas no Hagão Não pena o pedido varal Eita, fora razão É praças, é praças do corró A máquina quente dos seus céus Eu cheguei na capital Direto da fronteira Com a mala da esperança Peguei a mão pelas beiras Eu ainda tô salido Procurando quem me queira Se a cara nem me quiser A minha terra tem que ir Namorando a magra Que anda mexendo as cadeiras Tá bonita e vergonhinha Que nem vindo pra carreira Chego a ficar cabreciando E me forcando na peiteira Se acaso ela não quiser A minha terra tem que ir Tem uns amigos do peito Que são muito caladeira Fizeram vou mandar lá E correram segunda-feira Acervaram aqui, deixei Mas já tô feita porqueira Se acaso ninguém te expira A minha terra tem que ir Se acaso ninguém te expira É praças, é praças, é praças, é praças Eu discutei-me bastante com um pastel de carreira Procure qualquer mulher com a terra inteira para perder Mas se acaso não quiser e achar que é uma porquê Não precisa nem ter, minha terra tem vinteira Rebraças, rebraças, rebraças do forró Não me chama de lentinho, eu fico meio misqueiro Me chama de teu guau, esse é meu jeito, é um janteiro Casar contigo, eu não caso, posso ser teu companheiro Virei um tenho pra cá, venido, brinco pra travesseiro Fiz o assim pra viver junto, me ponho a punição Tu tem que saltar cedinho, prepara meu simão Os golpes do relão, nasci pra liberar Com os quatro dias, eu tenho um sal na mão Esse avício perigoso, sei bem que não vou deixar Se tu quiser exter-me, tu tem que me acompanhar E não sou louco, eu te garanto, o povo é quem juiz Tem o ônibus abrigado, a luz é tristeza, eu fiz Se me agita, assusta, lagarto, colo e perniz Se me estropear desse jeito, juro que vou feliz Olhar interneiro no mundo, nunca se corre de atrás Se tens ou vir embora, escato e não aguanta mais Eu sigo do mesmo jeito, vivendo com os animais Assim é o que aprendi, aprendendo com os animais Se me agrava o meu jeito, vivendo com os animais Se me agrava o meu jeito, vivendo com os animais Mulher séria e meu respeito, aprenda com o carinho Mas o contrário eu desvivo, prefiro ficar sozinho Se te arrependo com os animais Eu vou te dar o mesmo jeito, vivendo com os animais Eu vou te dar o mesmo jeito, vivendo com os animais Eu vou te dar o mesmo jeito, vivendo com os animais Eu vou te dar o mesmo jeito, vivendo com os animais Eu vou te dar o mesmo jeito, vivendo com os animais Eu vou te dar o mesmo jeito, vivendo com os animais Eu vou te dar o mesmo jeito, vivendo com os animais Eu vou te dar o mesmo jeito, vivendo com os animais Pra todo mundo cantar e dançar Vou contar um casamento E eu fui lá para o chão Com a linha caninha E o compadre Ibaricum Gostar é um buribílio O problemas são Amen às vezes Só cem vergogです E aqui tem uma Essa cruz havia largueiro misturada com o Chiru Nacer um gaiqueiro ué pra tocar no sul Na becada eu acordei ó, tinha escutado o suzum Mas quando eu ia ao peito Nacer um gaiqueiro ué pra tocar no sul 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 Obrigado Obrigado gente Pelo carinho de todos vocês Obrigado Fortaleza Obrigado Senhora O que é que é que é que é o 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 que é o